Talvez você queira estudar aí pro Enseja, mas não quer gastar esse preço que o pessoal tá cobrando, não é verdade? Mas fica tranquilo, porque eu tenho uma solução pra você que eu tenho certeza que você vai gostar. Seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seu Sonho, eu sou o professor Etero Grilo e vou te ajudar nessa questão. Então, afinal, né? Quanto que custa aí pra pagar? Quanto que é aí pra estudar pro Enseja? Tem como estudar de graça? Bom, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que eu gosto sempre de falar. Nunca estude a mais, nem a menos e nem diferente daquilo que cai na sua prova. Hitor, o que você quer dizer com isso? Primeiro, é muito comum em muitos lugares o pessoal fazer, ou estudar, ou oferecer pra você, pra você estudar, uma quantidade absurda de aulas, que muitas vezes com conteúdos muito diferentes daquilo que realmente cai, ou então o professor ali começa a dar aula daquilo que ele gosta, não daquilo que cai da sua prova. Não dá, né? Ou então você tem lugares que realmente eles oferecem aquilo, só que o conteúdo ali é muito superficial e muitas vezes não tá de acordo com aquilo. Talvez sirva pra Enem, talvez sirva pra uma outra área, mas não vai servir pra sua prova. Sabe por quê? Porque cada prova, ela é única. E também não vale estudar aquilo que é diferente. Hitor, achei um material na internet, aqui aleatório, eu vou estudar. Não! Se for diferente, não for pra onde seja atual, não vale. Então o que a gente faz aqui no Conquista Seus Sonhos, pessoal? Primeiro, né? Que você tem um acompanhamento pedagógico. O que significa isso? Que cada aula é cuidadosamente analisada em cima das provas anteriores, de todo o seu histórico nos últimos anos, assim a gente sabe qual é a tendência de cair mais questões ou menos de determinado assunto. E a gente sabe, tá bom? Fazendo essa análise de toda a tendência da prova. Pessoal, cada prova, ela é única, tá bom? Então se de repente você for fazer um vestibular de uma prova, você tem que estudar de uma forma. Se você for estudar, de repente, pro Enem ou pra um concurso público, você vai ter que estudar de outra forma. E também pro Enseja, tá? O Enseja, ele é muito específico e cada ano que passa ele vai tendo pequeninas mudanças e tendências e nós nos adaptamos a isso. Por isso que a gente sempre tem as aulas. Então, mas o livro é o mesmo, desde sempre. É verdade. Mas pega a primeira prova que eles aplicaram e pega essa última. Tá vendo a diferença? Pois é, a gente faz esse acompanhamento pedagógico, tá bom? Porque a gente sabe que você também, além de tudo, não pode perder tempo estudando. Mas você tem que estudar tudo aquilo que cai. Então a gente oferece aqui, pessoal, algo em torno de 35 horas. No total, se você somar todas as aulas que nós temos em um ano, você consegue estudar ali por volta de 35 horas, tá? Claro, se você não pausar nenhuma vez, se você realmente continuar, tá bom? E você consegue ver todo o conteúdo dos quatro eixos, incluindo a redação, tá bom? Então você tem que fazer isso. Segundo ponto, né? A gente sabe que muita gente, infelizmente, ou não está estudando já faz o tempo, ou está muito tempo parado, ou então vai começar os estudos pela primeira vez. Há pessoas em diferentes fases, tá bom? Há quem tenha parado há muito tempo e há quem tenha parado recentemente. Não importa a prova, nem seja, ela serve também para você. E você pode, sim, conseguir a sua certificação. Agora, estatisticamente falando, a gente sabe que pessoas que, quanto ainda não tem aí uma titularização, uma escolarização, por exemplo, de ensino médio, ou então de uma profissão, numa licenciatura, um bacharelado na faculdade, ela tem também um poder aquisitivo. Isso não sou eu que falo, tá? É o IBGE, dados do governo federal, falam que o poder aquisitivo também é menor. Então, um dos motivos que pode te fazer, por exemplo, estudar e conseguir o ensino médio, depois de uma faculdade, é justamente, entre outras coisas, ter uma profissão e também ganhar mais. Então, a gente pensou, poxa vida, né? Já que o pessoal está querendo mudar de vida, por que a gente vai ficar aqui cobrando valores aí e tudo mais? E a gente sabe, você tem muitas instituições espalhadas aí, que oferecem educação para o Enseja, esse preparatório totalmente online, tá bom? Algumas vão te cobrar aí 600, 800 reais e vai aumentando aí, conforme vai chegando perto da prova. E outras oferecem 3 mil, quase 4 mil reais e vai aumentando também mais próximo ali da prova. Bom, o que eu sugiro para você? Que você estude com a gente, porque nós, diferentemente dos outros, a gente acredita que a educação é universal e ela tem que ser alcançada por todos, incluindo aqueles que não têm condição. Então, o que a gente faz? A gente consegue oferecer de graça e uma qualidade melhor ainda do que os outros locais. Sabe por quê? Porque aqui, pessoal, não é você que tem que se adaptar àquilo que o professor mais gosta, àquilo que ele quer, tá bom? Mas sim, nós nos adaptamos a você. De que forma? Nós temos aqui, eu trouxe 8 professores e comigo 9, e aí, gente, cada um tem o seu próprio método de fazer essas aulas. Além disso, eu mesmo tenho 4 formas diferentes de aulas aqui em playlists, tá bom? Então, todo o conteúdo de formas diferentes. Então, tem um PowerPoint, tem Elosa e várias outras formas para você escolher aquele que você mais gosta, tá? Mas sempre do mesmo conteúdo. Porque é normal, pessoal, cada um tem uma idade, cada um tem uma vivência, cada um tem um hábito, né? Eu, por exemplo, para estudar, estou sempre com o meu caderninho e minha caneta, tá bom? E é sempre uma caneta de uma cor. Agora, eu sei que tem gente que para estudar gosta de lápis, tem gente que até usa o tablet ou computador para estudar. Tudo bem, cada um tem a sua metodologia, mas o importante é que você estude, né? E esse é o principal motivo. Então, pessoal, justamente a gente acredita que a educação tem que ser gratuita. Você faz a prova, você paga alguma coisa? Não, você faz inscrição, você paga alguma coisa? Também não, tá? Então, a gente fez algo revolucionário, algo único aqui no Conquiste Seus Sonhos. A gente oferece conteúdo completamente graça, tá? Graças às visualizações e tudo mais, a gente consegue fazer esse processo para você e adaptando aquilo que você mais gosta. Além disso, a gente já está agora expandindo para outras áreas graças ao sucesso que a gente está fazendo aqui no Enseja. Então, provavelmente daqui a pouco você vai ver aí outros vídeos relacionados a concurso público em outros canais. Enem também, língua portuguesa, o material do Inep e vários outros que estão surgindo por aí. Tudo pertencente ao Conquiste Seus Sonhos. Que entre as coisas que nós temos, nós temos ali a qualidade, a programação, o conteúdo pedagógico com acompanhamento sério. Os nossos professores são especialistas no Enseja. Então, a gente sabe do que está falando, tá? E eu estou à frente aqui desse projeto maravilhoso, tá bom? Eu tenho uma experiência na área da educação de jovens e adultos há mais de 20 anos, tá? Então, a gente sabe o que está falando, a gente trabalha com maneira séria, né? E não sei se você sabe, mas eu fui a primeira pessoa a alfabetizar adultos online, tá bom? Até então, não tínhamos ninguém que fazia isso. Então, eu desenvolvi aqui este método que tem aí ajudado bastante, gente, tem funcionado, né? Muitos dos nossos alunos que aprenderam a ler e escrever, hoje estão já aí na faculdade. Então, é muito bacana esse processo todo, né? Que ajudar as pessoas e sem gastar, basta você querer. Porque eu acredito de verdade que quando as pessoas querem, elas podem ter a vida transformadas, tá bom? Então, como é que eu estudo para isso? Simples. Não tem cadastro, não tem que se inscrever em nenhum lugar, não tem que fazer nenhum pagamento. Ó, só vai fazer uma coisa, vai aqui em cima, clica em playlists e escolhe aquela que você se identificar mais. Tem linguagens, tem matemática, ciências humanas, ciências da natureza. E também tem para fundamental, português, você tem matemática, você tem ciências naturais e histórias de geografia. Lembrando que sempre no título de cada aula e também na descrição de cada playlist, tem sempre escrito fundamental ou médio, justamente para você não se confundir na hora dos seus estudos. Elas são diferentes, tá bom? Uma ou outra aula repete, uma ou outra aula tem alguns cortes e outras são totalmente diferentes, tá bom? Alguns assuntos caem mais, outros caem menos. Então, por isso que, de repente, algum conteúdo ali tem três aulas, no outro só tem uma. E assim por diante, é sempre adaptado àquilo que você precisa. Nem mais, nem menos e nem diferente. Dá a sua prova, pode confiar. E os resultados dos últimos anos que a gente tem aqui no canal, com os testemunhos, com os vídeos, com as aprovações e as notas de cada um demonstram esta realidade. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. E, qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar, tá bom? Bom, bons estudos para você. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se no meu canal, e os meus vídeos com o Pix, ou através do botão Valeu. Forte abraço, bons estudos para você. Até a próxima. Tchau, tchau.